Fala pescador, PG aqui para mais um super dica do PG, é isso aí, galera nós vamos falar um pouquinho hoje sobre leitura de vara, aquelas coisas que vem escrito na vara, libragem, onça, ou as vezes vem só ós, todos aqueles dizeres que vem escrito na sua vara de pesca, nós vamos dar uma conversada, eu vou mostrar para vocês, explicar para vocês, porque muita gente tem questionado, muita gente tem dúvida, as unidades de medidas são unidades que geralmente vem em unidades que muita gente não conhece, então nós vamos dar uma tapeada nisso aí, tapeada não né, nós vamos dar uma ajeitada nisso aí, deixar você ciente do que é e aprender a ler uma vara de pesca para ficar fácil na hora de comprar, vamos lá? Bom, vamos lá, falar um pouquinho sobre leitura de vara, primeira coisa que a gente tem que falar é a questão dos IM e um número na frente, IM6, IM7, IM8, os tais IM, o que significa esse IM? IM é o quanto a vara tem de, digamos, de módulos de carbono, então, quanto mais IM, por exemplo, você pega um IM7, vamos comparar um IM7 com um IM6, tá? O 6 é uma vara, quanto maior o IM, mais leve é a vara, mais módulos compactados de carbono ela tem, e é uma vara mais resistente em relação a brigar com peixe, na questão de envergadura dela, né? Mas ela é mais frágil se você tiver, por exemplo, uma queda dela no chão, com batida, ela tem uma casca mais fina. Como é que se dá o IM? Vamos primeiro falar para vocês o que é o tal do IM, né? Vamos dizer que você tem, o processo de fabricação é através de uma prensa, né? Então, quanto mais compactado, mais módulos tem em carbono. Então, é uma medida por milímetro, né? Milímetro quadrado. Só que, quanto mais compactado, ela fica mais forte em relação a envergadura, na briga com peixe, mas ela fica com a parede mais fina. Então, qualquer batida, tá? Bateu na vara, ela tende a trincar mais fácil, e aí, com uma trinca, ela passa a romper na briga com peixe com mais facilidade. Então, vamos lá. Quanto maior o IM, mais leve ela fica, e mais resistente na briga com peixe. Porém, por um outro lado, ela tem a tendência de, se sofrer uma queda, ela ter uma rachadura, uma trinca, com muito mais facilidade. Ela fica mais sensível. Agora, vamos dizer algumas outras coisinhas. Mas antes, antes de continuar com o vídeo, ó, desce aqui a barra de enrolamento, se inscreva no canal. Nós temos aí vídeos quase que todo dia com dicas, com pescarias, com tudo que a gente faz com muito, muito carinho aí, pra poder deixar a sua pescaria muito mais produtiva. E dá aquele joinha. O joinha é muito importante pra gente, pra gente realmente botar aí o vídeo na visualização do YouTube. Ajuda muitíssimo o canal. Eu agradeço muito de coração. Valeu? Dinhas, vou pegar uma vara aqui, só pra gente ter uma ideia. Vou pegar essa aqui e pegar essa aqui. Então, vamos lá. Vamos falar aqui de algumas coisas que podem aparecer na tua vara. Deixa eu virar essa vara aqui. Então, vamos lá. Deixa eu virar essa vara aqui. Vou colocar pra vocês. Vamos ver se dá pra aparecer aqui. Pra gente ter uma noção melhor. Então, vamos lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Aqui tá aparecendo. Vamos ver. Não fica tão bom não, mas acho que dá pra ver. Então, vamos lá. Aqui você tem aqui, ó. 17LB. O que que significa esse 17LB? LB é libras, tá? Libras é uma medida inglesa equivalente ao nosso quilo, digamos assim, certo? Isso significa o quanto essa vara aguenta de peso. Mas vamos supor que isso aqui seja uma vara, tá? Então, você colocou uma linha, amarrou uma linha na ponta da vara aqui e soltou um peso. E esse peso tem 18LB, por exemplo. O que vai acontecer? Essa vara vai envergar, envergar, envergar. Ela tem mais de 17LB e ela vai romper. Até 17LB de peso estático, digamos assim, né? De peso colocado pra levantar. Você coloca um tijolo, bota a linha, como se fosse uma varinha de mão e tenta levantar. Se esse tijolo tiver 18LB, no caso dessa vara, que eu mostrei como exemplo, né? Tem 18LB ou tem 17,1, ela vai estourar. Não quer dizer necessariamente o tamanho do peixe que você pode brigar. Até porque, gente, você tem a vara, você tem a carretilha, você tem a linha, você tem o snap, você tem, por exemplo, o anzol, a garateia da tua isca. Todos esses pontos são pontos de falha. Pode ser que não quebre a vara. Agora, se você tiver, por exemplo, com uma linha inferior a 17LB, você está com uma linha de 10LB, uma vara de 17LB. O freio da tua carretilha é de, vamos dizer, de 8LB, né? E assim vai. Então, o que acontece? De todos os pontos falhos, o menor tende a estourar. Então, a libragem da vara quer dizer só uma coisa. Se você colocar uma linha na ponta dela com um peso maior do que aquele 17, desde que essa linha também segure esse peso, a linha for mais de 17, a vara vai estourar. Só isso. Libragem de vara. Vamos mais um outro detalhe aqui. Vamos pegar. Não sei se essa aqui vai ficar melhor ou pior para enxergar. Vamos ver. Acho que essa aqui ficou melhor, né? Então, essa aqui, por exemplo, ela é de 6, aqui, aqui, aqui ficou bom. Essa aqui, por exemplo, é de 6 a 12 libras, tá? Mínimo 6, máximo entre 6 e 12 libras. 5.6 duas aspinhas. O que que quer dizer 5.6 duas aspinhas? Aspinhas, né? Quer dizer, o tamanho da sua vara. 5.6 duas aspinhas é 5.6 pés. Também é uma medida inglesa que significava o tamanho do pé do rei, na época. Que dá algo em torno de 33 ponto alguma coisa, 33 ponto 3 centímetros. Aí, essas numerações, é só você fazer, esses números, é só você fazer a conversão. Bom, se um pé tem 33 e alguma coisa, então 5.6 vezes 33 ponto alguma coisa vai dar o tamanho em centímetros. Assim como o que eu falei de libras. Uma libra equivale a 9.98, mais ou menos, tá? Vamos dizer assim, 10 quilos equivalem a, grosso modo, 20 libras. Então, dá pra dividir, é um pouquinho menos, né? Mas dá pra dividir pela metade. Então, se a sua vara tem 17 libras, quer dizer que ela aguenta aí mais ou menos, se você dividir por metade, vai dar 13.5. É um pouquinho menos, vamos dizer, uns 12 quilos. Vamos ver mais um outro fator aqui, que seria interessante. As varas também tem indicando, por exemplo, essa aqui tá indicando aqui, ó. Não sei se vai dar pra pegar, vamos ver se vai dar pra pegar. Fast, fast, fast action. Ação da vara. O que é a tal da ação da vara, né? Vamos lá. A vara é, vamos supor de novo que isso aqui é uma vara, fica mais fácil de você entender. Antigamente, as varas eram divididas em ação lenta, ação moderada ou média e ação rápida. O que é a ação da vara? É o quanto essa vara tende a envergar, qual que é a ação dela. Então, por exemplo, uma vara, hoje em dia já não é nem assim, tá? Hoje em dia você tem uma nomenclatura intermediária entre essas duas. Você tem a ação lenta, a vara bem mole, quanto mais lenta, mais mole. Quanto mais rápida, mais dura. Não quer dizer que ela é mais forte, só quer dizer que ela é mais mole ou mais dura. Eu vou explicar isso direitinho. Então, vamos lá. Hoje em dia, a grande maioria dos fabricantes, elas têm assim. Ação lenta, média lenta, moderada, rápida e extra rápida. Então, vamos lá. Vamos imaginar que isso aqui é uma vara, tá? Vamos pegar aqui uma vara de ação lenta. Ação lenta, quando você trabalha o peixe, ela tende a envergar por inteiro. Então, ela faz isso por inteiro na vara, né? Imagina que você está segurando a vara aqui, ó. Aqui é o cabo da tua vara. Quando você trabalha o peixe, ela trabalha a vara por inteiro. Então, ela fica um negócio meio assim. Quando você pega uma ação moderada, ela é mais dura e ela tende a trabalhar da metade, né? Da metade, vamos pegar aqui, da metade pra cá. Então, é uma vara que ela fica reta, reta, reta e trabalha da metade pra cá que ela acaba envergando. Então, ela trabalha assim. Uma ação extra rápida, ela trabalha a sua ponta. Ela trabalha a sua ponta. É uma vara mais enrijecida, mais dura. Não quer dizer, não quer dizer que por ser uma ação, parece, né? Você pega na mão a vara bem mais dura, assim, né? Você fala assim, essa aqui aguenta. Não, não quer dizer. O power dela é a libragem. Tem varas, por exemplo, de 20 libras, mas ela é mole. E tem varas de, é mesmas, ela aguenta as mesmas 20 libras. Se você amarrar um peso com 21 libras na ponta e tentar levantar, as duas vão quebrar. Você conseguiu entender? Mas, só quer dizer que ela é mais dura ou ela é mais mole. O que que modifica isso? Na hora que você briga com o peixe, na hora que você vai trabalhar uma isca, dependendo da isca artificial, se ela é muito mole, você não consegue dar ação pra isca. Então, você precisa de uma vara um pouco mais dura, uma ação mais de ponta e menos de vara. Dependendo da isca, você precisa de uma ação mais lenta mesmo. Dependendo do peixe também, varia de ação pra ação. É só a ação da vara, o quanto ela tende a envergar quando você está trabalhando ela. Só pra lembrar também, pessoal, que todos esses macetes aqui, muito, de uma forma muito mais aprofundada, você vai encontrar lá no meu curso de pesca de robalos com iscas artificiais. Acesse aí no www.pgpersonalfishing.com.br. Vou repetir, www.pgpersonalfishing.com.br. Vai lá embaixo, tem a área lá de cursos, cursos, meus cursos. Você acessa lá, você vai gostar demais. Valeu, um abração, galera. Uma outra nomenclatura que você consegue encontrar na vara, deixa eu ver se é essa que tem, não é todas elas que tem. Essa aqui tem, tá? Essa numeração que você vê aqui, que é o casting da vara. Aqui não vai aparecer legal no vídeo, deixa eu ver. Mas essa aqui, por exemplo, ela tem 1 oitavo a 3 oitavos OZ. O que significa isso? O quanto essa vara aguenta de peso na hora de você arremessar? Quando você vai arremessar, vamos lá de novo. Quando você vai arremessar, você usa essa ação da vara. Então você imagina que tem um peso aqui, você vai arremessar esse peso. Esse ato de arremessar faz essa vara trabalhar a ponta dela. O quanto você consegue de alavanca para arremessar um peso sem que você sofra com isso? E você sofre de duas maneiras. Com o mínimo, então, nesse caso dessa vara, menos de 1 oitavo de OZ, ela fica uma vara muito complicada de você conseguir ter ação na ponta para fazer alavanca. Então não serve. E mais de 3 oitavos de OZ, ela tende a quebrar a ponta. Também não serve. E o que é o OZ? 1 oitavo e 3 oitavos é só você dividir. Pega 1, divide por 3 e pega 3... Pega 1, divide por 8 e pega 3 e divide por 8. Você tem lá uma quantidade. O OZ, na verdade, é uma outra numeração também, é uma outra unidade usada fora do Brasil. No Brasil, a gente vai usar isso aí em gramas. Nós vamos transformar isso para gramas. OZ quer dizer onças. Também é uma outra... Mas o equivalente de onças para gramas, você também encontra na internet. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidamente, o quanto que é. Para você, uma onça equivale em gramas. Vamos ver aqui, que eu já te falo já. Uma onça equivale a 28,34,3495. Ou seja, 28,34 gramas. Então, o que acontece? É só você fazer a conversão. É a mesmíssima coisa. Então, você pega lá, 3 oitavos de onça. Então, você pega o 3 dividido por 8 e multiplica por esse 28,34. Vou fazer a conta aqui para você ver. Só para você ter uma ideia de quanto fica. Então, 3 dividido por 8 é igual a 0,375 vezes 28,3495. Vai dar exatamente 10,63 gramas. Então, uma onça... Uma onça não. Essa vara, ela aguenta uma isca de, no máximo, 10,63 gramas. Se ela aguentasse, no intervalo, por exemplo, de até uma onça, ela aguentaria 28,34 gramas. Uma onça equivale a 28,34 gramas. Agora, qual é o mínimo? O mínimo aqui é 1 oitavo. Então, 1 dividido por 8 vai dar 0,125 vezes 28,3495. Vai dar 3,54 gramas. Então, essa vara aqui, ela aguenta arremessar uma isca variando entre 3,54 até no máximo 10 e pouquinho que nós fizemos a conta. Se aí, tua isca tiver menos de 3,54, você não vai conseguir arremessar bem. Vai ter muita dificuldade. Ela passa a ser uma vara muito dura para arremessar. Você não tem alavanca para arremessar. Se ela for superior aos 10 pontos ou alguma coisinha que a gente calcula agora, a chance de você quebrar a ponta é muito grande. Então, é só fazer também a conversão. Bom, acredito que seja isso. Essas nomenclaturas você encontra em todas as varas e acredito que com isso fica fácil de você entender a vara. Só resumindo. Então, você tem tamanho da vara. Vem geralmente em pés. Você tem aí uma vara de 5,6 pés, 5 pés, 6 pés, 7 pés. É só você fazer a conversão para metros e centímetros. Você tem aí o power da vara. O quanto ela realmente aguenta de peso antes de sofrer a ruptura dela. Geralmente vem em libras. É só você fazer a conversão e transformar para quilos. A ação da vara, se ela é lenta, se ela é média, se ela é média-lenta, se ela é rápida ou se ela é extra-rápida. Quanto mais rápida, mais dura. E trabalha cada vez mais a parte de cima da vara. Quanto mais lenta, ela fica mais mole porque trabalha a vara como um todo. E vem dizendo de onde ela foi fabricada. Ela foi fabricada na China, no Japão, na Coreia, na Malásia, etc. E vem o tal do IM. Essa aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui, ó. Essa aqui, IM7. Perfeito? O IM é os módulos de carbono. O quanto ela é compacta ou não compacta. O quanto ela é sensível a batidas e sofrer uma ruptura, uma lasca, alguma coisa assim. Maravilha! Espero que vocês tenham gostado. Que seja útil para vocês, né? Essa ideia realmente do vídeo. Que seja útil para vocês. Galera, não esquece de dar aquele joia para a gente. Que é muito importante para o canal. Não esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe o vídeo. Deixe a mensagem, tá? Com as suas dúvidas. Com o que você quiser. Eu sempre estou respondendo. E galera, boas pescarias. Um abração do PG. Valeu! Um abração do PG. Tchau, tchau.